Olá, como vai? Somos da equipe de treinamento do cartório virtual. Neste vídeo nós vamos mostrar as ferramentas que estarão disponíveis para você poder trabalhar. Primeiro, nosso chat além dos recursos tradicionais de texto, também tem a opção de áudio e vídeo, podendo ser visto por nossos clientes. Capriche na aparência. O máximo de silêncio e concentração são necessários para você poder trabalhar bem. Por isso, mantenha seu local de trabalho super organizado e silencioso. Segundo, telefone. Temos ainda a opção por telefone. Nossos clientes podem ligar no 0800 ou na linha direta ou você pode ligar para nossos clientes. Terceiro, e-mail. Todos os nossos e-mails se transformam automaticamente em tickets de atendimento com número de protocolo. Nossos laudos têm o compromisso com a verdade. Porém, exigimos o sigilo profissional. Nunca divulgue qualquer informação interna, ou de clientes, a terceiros. Evite ser punido. Aviso. Todas as ferramentas que você vai utilizar serão monitoradas. Nesses anos conseguimos atender mais de 50 mil internautas. Um know-how que garante mais de 99% de satisfação dos atendimentos. Quer ganhar mais? Auxilir no fechamento de mais consultas. Para facilitar o dia-a-dia temos atalhos. E são respostas prontas. E você poderá utilizar. Nossos sites atendem as necessidades do Conselho Nacional de Justiça e também da OAB. Obrigado. E desejamos sucesso e boa sorte. E desejamos sucesso e boa sorte.